Parar aqui pra comentar, né, já vou cortar o vídeo nessa parte aqui pra gente não, né, já mudaram o papo aí, foi pra um papo nada a ver e tudo mais, mas detalhe pro começo do vídeo aí em que a gente vê a Deolane aí falando da Débora, né, então assim, é aquela coisa, né, é o que eu falo, vai ter gente, muita gente aqui que gosta da Deolane e tudo bem, tem nada de errado você gostar da Deolane e torcer por ela e tudo mais, mas assim, assim como eu aponto aqui pontos negativos na Débora, eu sempre vou apontar seja pra quem for, então não é porque seja Débora ou Deolane, né, as duas em tese aí com bastante torcida, eu vou deixar de apontar algumas coisas do jogo de cada uma delas e a da Deolane é a hipocrisia, né, ela reclama muito do jogo da Débora nesse sentido, né, de procurar intriga, de caçar confusão, de ficar falando pelas coisas, tudo mais, mas é o que a Deolane mais faz contra a Débora dentro do jogo, você pode deixar sua opinião aqui nos comentários também, já aproveita e deixa aquele joinha pra ajudar a gente, até o próximo.